E bom família, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Play 7 Bom família, hoje é um vídeo bem diferenciado aqui pra vocês Há muito tempo atrás eu gravei um vídeo de Delivlog, mano Foi eu gravei lá na escola, faz muito tempo mesmo E vocês curtiram muito E hoje eu resolvi trazer de volta esse conteúdo pro canal, beleza? Mas então já entra como deixando o like, beleza? Compartilhando o vídeo com todos os amigos, beleza? Pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Vai ajudar a reputação do canal E se você não é inscrito ainda, mano Você tá perdendo muito tempo O que você faz da vida, mano? Se inscreva no canal aí, beleza? É pra estar recebendo os próximos vídeos aí Que é só conteúdo da hora Agora o canal voltou com tudo Agora é um vídeo de assim, de anão Então todo dia pode entrar no canal Que vai ter um vídeo novo da hora pra vocês, beleza? Então, eu tô gravando esse começo aqui agora Porque eu fiz o Delivlog e acabei esquecendo de gravar o começo, mano É foda, é foda Eu fui editar agora, quando eu fui ver Cadê o começo do vídeo, beleza? Mas então eu tô gravando aqui pra vocês Vamos pra esse Delivlog, eu vou gravar Eu vou mostrar um pouco pra vocês do meu dia a dia, beleza? Um pouco da minha vida, fora das câmeras Vamos lá, vamos pra esse Delivlog Espero que gostem Tamo junto Só vai, moleque Vamos trabalhar, né, família? Cedinho, mano, tem que trabalhar Nossa, eu não tô triste, mano Seis horas de manhã Fazer o que, né, mano? É vida de pobreza Tem que ir pra breza, assim mesmo Mas enfim, família, vamos lá Agora então, mano Beleza? Já deixa o seu like aí No início do vídeo, beleza? Pra não acabar esquecendo até o final Vamos lá agora Em trabalhar Desculpa se eu tivesse teado aqui pra vocês, beleza? Tô com o fone aqui Então só vamos Daquele pique, mano Vamos que ele vai perder o busão, parceiro Então vamos andar mais rápido aqui Pra não perder o busão, né? Senão vai ficar foda, né, velho? Tem que Se você gosta de vídeo como esse, mano Gosta do vídeo dele, do vlogzinho, mano Deixa nos comentários Pra mim tá gravando Mais vídeos como esse pra vocês, beleza? A câmera com certeza Tá tremendo aí Que eu tô andando rápido, beleza? Mas enfim Deixa o seu like Compartilha o vídeo com todos os seus amigos Tô com a minha Tô com a minha Tô cansado Pra caramba Então quando eu cheguei em casa Eu vou gravar aqui Quando eu cheguei em casa Eu gravo o resto aqui pra vocês, beleza? Eu vou agora vir pra casa Mano, tá com o tempo Esse chuva Acho que vai chover, mano Desculpa que eu não estiver tremendo aí, beleza? Daquele jeito O busão tá vazio, vazio, vazio A câmera que esteja dando pra me ouvir aí, beleza? Vamos embora agora Daquele jeito Começou a chover, ó Tá porra Começou a chover mal forte, mano Olha aqui Não sei se dá pra ver na câmera aí Cê é louco, mano Tô ferrado hoje, hein? Ó Olha lá o chão Começou a chover aqui Cê é louco Olha lá Tava tudo branco Cê é louco, mano Moio, moio, rolei Só fui entrar no busão Só fui entrar no busão Começou a chover mal forte, mano Cê é louco Cê é louco, mano Vamos lá então Olha a pista de biciclose, mano Moio, moio, moio Olha os caras saindo da pista de biciclose mal rapidão, véi Moio Todo mundo correndo Todo mundo correndo Chegamos, família Chegamos Mas enfim, família Cheguei aqui na minha rua já, mano Eu tô morto, parça Cheguei Até dormi no busão, parça Acabei dormindo no busão, ó Pra você ter uma noção O tanto que eu dormi, véi Nossa, eu vim de lá até aqui dormindo Minha cara tá até de sono, parça Tanto sono que eu tô Dá pra provar que tá chovendo mesmo, tá? Tá chovendo Olha lá como tá Aqui secou, mano Vamos ver se tem gente em casa Não tem ninguém, mano Não tem ninguém, não tem ninguém Vamos abrir aqui O portão De jeito Calma aí, dá pra ver as coisas Com as coisas da mão, né? Chave, 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 chave Chavinha, chavinha Chavinha aqui Vamos deitar abrir com a mão Não sei não Não sei não Será certo Não, eu vou acabar derrubando a chave Vou abrir aqui e já volto Pronto, abri Abriu Olha aí, coca, bolsa Enfim, chegamos Chegamos, 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 chegamos Olha a nave do meu tio, mano Esse aqui sim é o meu sonho de consumo, mano Esse aqui eu vou comprar, hein? Você é louco, mano, essa moto é nave, vai 160 vermelha, mano Achei muito louco, 160 vermelha Nave, 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 nave Então aqui é minha baiquinha do grau Aqui daquele jeito A minha baiquinha do grau, né, mano? Não abandonei não Aqui, né Vamos lá Olha, você não conseguiu fazer as coisas Colocando Abriu, 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 abriu Vamos lá Opa Vamos ligar a luz Tá, ó, escuro, velho Não tem ninguém aqui Quartinho Vocês não estão venenados, né, família? Ó Luz Já chegamos como? Vamos ligar o PCzão Aqui tá, mano Mano, tá uma zona esse quarto, velho Tá uma zona imensa, mano Me arrumei, mano Agora eu vou trocar de roupa aqui, beleza? Vou ficar de boa aqui em casa Mais tarde eu vou estar indo pra escola Eu vou gravar tudo pra vocês O canal vai agora Vai ser vídeo toda semana Um dia assim, já não Vai ter vídeo no canal É o novo jeito aí Que eu vou estar gravando aí pra vocês Então agora eu vou gravar tudo, mano Vou gravar tudo Deixa nos comentários Se vocês gostam de vídeo assim Que eu gravo meu dia a dia Se eu gravo tudo, tudo, tudo Pra vocês, beleza? Vamos ver Tem alguma coisa pra comer aqui Tem nada Tem nada pra comer Que triste, velho Cuidado, né? Mas enfim, família Eu vou trocar de roupa aqui, mano Que eu não aguento mais ficar Não aguento mais ficar com essa roupa aqui Do meu trampo, beleza? Então eu vou trocar de roupa aqui Daí eu já já volto com vocês, beleza? Ó, tô Eita porra Quase caiu o celular Agora já fudeu tudo Tô caindo a roupa aqui do trampo Eu gravo com o meu celular, mano Tô com o sapato social, né? A roupa do meu trampo aqui Então eu vou trocar de roupa aqui, beleza? Deixa eu pegar Meu tripé, mano Que é muito ruim Gravar sem tripé, velho A câmera fica toda tremida Tá me pausando o vídeo aqui Sem querer, mano Vamos lá agora, então Criou que ficou até melhor o vídeo, mano Agora tô com o tripézinho aqui Fica muito melhor Vou mostrar aqui pra vocês, ó Como que eu gravo meus vídeos Eu gravo assim, família Beleza? Eu tinha levado só o celular, mano Porque não tem como levar um negócio desse tamanho Pro trampo, né, mano? Então agora já tô com o tripé Acho que fica até melhor pra vocês Deixa nos comentários se vocês preferem Vídeo com tripé ou sem tripé, mano Deixa nos comentários qual que fica melhor Qual que fica o ângulo melhor, beleza? Mas enfim, família Vamos lá agora, beleza? Eu vou trocar de roupa aqui agora E eu vou mostrar um pouco pra vocês Que eu vou fazer Eu tenho que editar vídeo ainda, mano, beleza? Então eu tô gravando aqui Tenho que editar Mano, tá corrido Um trabalho, família Mas eu tô conseguindo editar aqui o vídeozinho pra vocês, mano Mano, eu já Já tenho que ir pra escola já já Então eu já já vou tomar um banho Vou trocar de roupa pra mim E ir pra escola, beleza? E lá eu vou gravar tudo pra vocês Que eu consegui, beleza? Então, mano, tô editando o vídeo Tá ficando top, mano Já faz três Duas horas que eu tô editando aqui Desde a hora que eu cheguei, beleza? Então vamos lá Vamos terminar de editar Vamos tomar um banho E vamos pra escola E lá eu gravo tudo pra vocês E bom, família Já estou pronto aqui Já tô indo já já pra escola, beleza? Então vocês acompanham lá Eu vou gravar alguns treinos pra vocês Então vocês acompanham tudo lá comigo, né? Então vamos pra escola agora Acabei de editar todo o vídeo aqui, mano Já tá tudo editado Já tá renderizado Então, quando eu chegar na escola Eu tenho que já postar pra vocês, beleza? Tá sendo muito corrido Eu tô me dedicando muito no YouTube Tô aqui na escola Daquele pique aqui Daquele jeito Você é louco, mano Só Olha só Eu, maior Dá um salve aqui Daquele jeito, família Menino lindo Tá gravando? Tá gravando? Que graça, né? Boa bagunça Você é louco Só de boa, filho Eu vou, mano Menino lindo Eu aqui O que o povo fica fazendo na sala? Fala aí O cara só jogando oninho O professor lá explicando bagulho Os cara como? Só jogando ono Os moleque é enjoado, mano Os moleque é enjoado, mano Na moral Atividade Fazer lição agora, né? Daquele pique Família, fala aí Se tiver escuro aí E foi mal Estou escuro Tamo juntos Falei pique Família, olha as cartas que eu tô Não, porra Me diga É sardinha Tira Ai, eu não vou cheirar Ah, uuuh Ah, tu faz uma água Uuuh Branco ainda Tá com mundo Não assim, não é? Aí, eu vou pra cá Você pode jogar? Olha lá Tirei só Faz um parque Não, não Não tem isso Não vai ganhar a carta Você ganha aqui Não, não, filho Faz Bolsonaro Se você ganhar aí Baca doce Não aconteceu quando eu morro Porque o Bolsonaro Estava com o coronel Ah, olha só Nossa, mano Não pensei agora Não pensei O que que acontece Tem a vida Ô Nossa Joguinho desse povo Família Fala aí Fala é nada Você é louco Ai, eu não vou Eu falei Fala aí Fala aí Fala aí aqui da rua, então eu já cheguei em casa gravei um pouco do lado da escola pra vocês agora eu vou dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar, se eu fazer alguma coisa a mais, eu gravo aqui pra vocês, beleza então, é isso agora eu cheguei aqui, mano, nossa tô cansado, eu vou começar a editar vídeo agora, mano, ligar o PC aqui rapidão, desculpa a iluminação aí o vídeo tá, qualidade ruim beleza, mas enfim vou ligar o PCzão aqui, começar a editar vídeo quando eu jogar um pouquinho, depois dormir que amanhã tem muito mais beleza, foi a minha então, vou finalizar o vídeo desse vídeo por aqui espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, já sabe, deixa seu like tamo junto, valeu e até o próximo vídeo falou